E aí pessoal, eu sou o Bruno Santana e você está na Esfera Toy E antes de começar esse vídeo, aproveita e já assenta o dedão de joinha Também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E você aí que ajudou o canal a chegar a 5 mil inscritos, vamos dobrar essa meta Compartilhe os vídeos com seus amigos e ajude o canal a chegar a 10 mil inscritos E também ativa o sininho, porque quando você faz isso, recebe todas as notificações deste canal E não perto nenhuma novidade da Esfera Toy E neste vídeo eu trago para vocês um lendoroide que não é tão bom assim Não, eu quis dizer que ele não é bom mesmo Sim, ele é excelente Não poderia ser outro a não ser o Pato Donald, né? Não precisa ficar pistola comigo, Donald E vocês vão ver esta figura espetacular junto comigo agora E já respirando fora da caixa, temos aqui o Pato Donald com todos os acessórios que vieram junto com ele E vamos começar aqui vendo o que veio com a figura, né? Vem com esses bracinhos aqui esticados, né? Os dois bracinhos esticados e as duas mãozinhas abertas E aqui vem com este rosto simpático, né? Com os olhinhos aqui olhando para frente E também com este bico fechado Ele vem sem a boina aqui Por falar em boina, é lógico que não poderia faltar a boina azul do Pato Donald E vem com essa parte transparente Que você abre aqui um pouquinho a cabeça do Pato Donald E aí você consegue encaixar aqui a boina Depois você aperta aqui de novo E tá no lugar a boina do Pato Donald Aqui temos dois bracinhos extras Também com duas mãozinhas extras Os bracinhos são dobrados e as mãos são fechadas, né? Com punhos cerrados Aqui temos mais um bracinho extra E também uma mão extra Mostrando aqui o polegar O bracinho ele é meio flexionado Mas não tanto quanto os outros dois E aqui nós temos três olhinhos extras, né? Um olhando aqui para o centro O outro também E o outro olhando para o ladinho Aqui do lado dos olhinhos temos este efeito aqui transparente Com um buraco aberto na parede Isso daqui você usa com apenas metade do corpo do Pato Donald Quando você tira o corpo do Pato Donald aqui dele Tem estes imãs aqui na cintura E aí quando você põe o seu Pato Donald aqui Neste efeito feito de acrílico aqui do buraco e tal E aí depois você põe isso numa superfície metálica Ele fica grudadinho e ele não cai Veio também um pino extra para a cabeça Veio este efeito aqui de confusão Quando o Pato Donald aí bate a sua cabeça Ou acaba caindo em algum lugar E aí ele fica todo confuso Este efeito aqui É um efeito assim de quadrinhos, de animações e tal Que combina muito bem aqui com o nosso querido Pato Donald Que às vezes é bem atrapalhado Aqui temos um rostinho extra com o olhinho direito piscando e o outro olho aberto E este bico que veio aqui aberto é um bico extra Você pode tirar ele aqui e também colocar nessa outra cabeça Ele sai, você consegue tirar ele E aí você põe ele aqui, por exemplo, nessa primeira cabeça que a gente já viu aqui do Pato Donald Tira essa parte, desencaixa aqui Aí você pega, encaixa aqui E aí você tem um Pato Donald aqui, ó Bem simpático com os dois olhinhos abertos Mas agora se eu quiser ver este outro rosto aqui Que ele tá com os olhinhos fechados Vamos colocar aqui este bico aberto Que combina muito bem com essa feição do Pato Donald E vamos colocar aqui, ó Olha só, o Pato Donald tá pistola E além disso tudo que eu já mostrei pra vocês Tem estes suportes aqui, ó Este daqui serve para você pendurar a boina do Pato Donald Deixar ela aí flutuando E também pra você pendurar este efeito aqui de confusão Você põe aqui, né Você consegue prender este efeito E depois colocar na base Veio esta base aqui, ó Bem grande Então dá pra você colocar o seu Pato Donald E também os efeitos O Pato Donald você acopla com este outro suporte aqui Encaixando neste furinho que tem nas costas dele Agora pra trocar os olhinhos do Pato Donald Você tira esta metade aqui da cabeça E aí aqui atrás, ó Tem os pininhos dos olhinhos Aí você empurra E aí sai o olhinho, né E aí depois você consegue encaixar aqui outro olhinho Vamos ver este olhinho aqui, ó Ele tá com a letra R Então ele é do lado direito Vamos desencaixar este outro olhinho aqui Então vamos colocar ele do lado certo Que é o lado direito, ó E aqui depois de encaixar os dois olhinhos, né Temos o Pato Donald olhando direitinho para o lado E agora vamos ver aqui as articulações desta figura Começando pela cabeça, ó Que tem esta inclinação pra frente e pra trás E também tem giro total Os bracinhos aqui você consegue girar totalmente E também consegue colocar pra cima e pra baixo Aqui nessa parte do meio dos bracinhos, ó Você consegue soltar pra colocar os outros bracinhos Que eu já mostrei pra vocês E também consegue girar totalmente Aqui nas mãozinhas você tem giro total Mas não tem nenhum tipo de inclinação Na cintura você consegue girar aí totalmente, né Do jeito que você quiser Aqui nas patinhas você tem apenas giro E também uma leve inclinação aí pra frente e pra trás E uma coisa que vem aqui por último Mas não menos importante Não tão menos legal do que o resto das articulações É esta movimentação aqui no rabinho do Pato Donald Que gira totalmente Olha só que coisa mais fofa o Pato Donald girando o rabinho E como vocês puderam ver aí ao longo do vídeo Os detalhes são muito bem feitos nessa figura aqui É uma figura muito bem pintada Muito bem acabada A Good Smile sempre capricha demais nessa linha Nendoroid Dificilmente você vê um erro aí de pintura Um erro de alguma coisa assim de acabamento e tal Porque são figuras bem selecionadas, né São feitas também numa tiragem até que pequena pro mundo todo Então são figuras um pouco mais caprichadas Do que outras que vocês veem aqui no canal Mostrando aqui pra vocês o tamanho médio do Pato Donald Ele tem mais ou menos aí uns 8 centímetros e meio de altura Então tá aí essa figura lindíssima do Pato Donald Uma figura muito completinha Com três rostos diferentes Com muitas opções aí de olhos, mãos E também até algumas outras coisinhas bem legais Como aquele efeito lá quando o Donald fica confuso Depois de se meter em alguma atrapalhada Ou os sobrinhos meteram ele nessa atrapalhada Ou até Chico e Teco que vocês ainda vão ver aqui no canal Também na versão Nendoroid que tão chegando aí Já estão a caminho lá do Japão até aqui a minha casa E logo logo vocês vão ver também o review dessas duas figuras lindíssimas Que a Nendoroid lançou neste ano junto com o Pato Donald Mas pro Pato Donald não ficar aqui com muitos ciúmes Porque eu tô falando aí de outros personagens né Vamos falar apenas do Pato Donald Além dessas coisas que eu falei pra vocês aí dos acessórios Também tem muita articulação nessa figura aqui Tem até articulação aqui no rabinho do Pato Donald É muito fofa essa figura aqui E como sempre, nota mil aí pra Good Smile Com mais um Nendoroid espetacular O Pato mais querido e mais famoso do mundo O Pato Donald Então é isso Se você gostou desse vídeo Sempre dá um joinha Também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E aproveita e também ativa o sininho Valeu pessoal e até a próxima Tchau Tchau